Parano Parano Ele chegou na casa pedindo um copo d'água Pediu pra tomar banho, se enrolou na minha toalha Eu não quero nem saber se você tem namorado E fica me assufiando no portão de madrugada Caralho, caralho E o movimento que ela faz, deixa o KF taratão Movimento que ela faz, deixa os amigos taratão Tá de lança, de balinha, de uísque no copão Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tchereca, que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tchereca, que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tchereca, que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tcherecão Ele chegou na casa pedindo um copo d'água Pediu pra tomar banho, se enrolou na minha toalha Eu não quero nem saber se você tem namorado E que ficar me assufiando no portão de madrugada E o ouvimento que ela faz, 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 faz E aí, essa cheira com 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 E aí, essa cheira com